E o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus aos acusados pela explosão de uma agência bancária no Maranhão. Em novembro deste ano, dois denunciados explodiram terminais de autoatendimento de agência bancária em Cajari, a 200 quilômetros da capital maranhense. Efetuaram disparos contra uma viatura policial e fugiram com quase 180 mil reais. Após a decretação da previsão provisória dos acusados, a defesa entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Maranhão, que indeferiu as liminares. Então, a defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, invocou a aplicação da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável à Corte. De acordo com o dispositivo, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro habeas corpus impetrado na instância de origem, sob pena de supressão de instância. A presidente reconheceu que em situações nas quais forem evidenciadas decisões que contrariam o bom senso, é possível que a aplicação da súmula 691 seja afastada para a correção de eventuais ilegalidades. Mas, segundo a ministra Laurita Vaz, isso não foi verificado neste caso. Então, os pedidos de liminar em habeas corpus dos acusados foram negados.